Fala galera, aqui você é o Lens 3 Blocks e no vídeo estamos aqui nesse jogo incrível né mano É tipo aquele jogo de celular que você tem que fazer um desenho né mano Que você aperta aqui em desenhar, aí você desenha aqui ó Aí desenhou, você pode fazer outra coisa Até acabar o desenho, aí você aperta em jogar Aí o seu desenho, ele fica desenhado, aí você pode passar pro outro lado Mano, muito fácil velho E a minha meta é zerar esse game mano Então é muito simples fazer as coisas aqui ó Aqui a gente pode fazer assim E se você apertar até gastar a tinta inteira Já era galera Aí gastou, você fica sem Mas você consegue subir até onde você usou a tinta, entendeu? Aí terminou aqui e já era mano Você consegue completar aqui mano O link do jogo na descrição E se você não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho pra não perder o vídeo postado Vamos que vamos que a meta do canal agora é trazer jogos diferenciados galera Diferenciados Vamos ver Parece que ele clicando assim, gasta menos galera ó Parece que ele gasta muito menos Aí, vamos ver agora Vamos ver agora Ó Cara, que da hora mano Bem diferente tão esse jogo aqui hein Como que vamos, a gente precisa fazer 30 estrelas Aí a estrela vai andando Quanto mais estrela a gente pega Mais a estrela anda Tanto que isso aqui ó Boa Agora foi galera, olha lá ó Caraca mano Vamos ter que entender Tem alguns que é uns desafios tá A gente precisa só entender como é que funciona Esses desafios aqui Vamos ver Vixe Nossa galera, olha isso Nossa Funciona ao contrário mano Passou Ah, passou Eu sou muito sortudo Eu sou muito sortudo galera Aqui a gente vai pegar o que? É com Robux Eu acho hein galera Esse aqui é Obviamente ia ser com Robux Não tem como não ser com Robux Peraí Vai Ah tá Entendi galera Vou ter que fazer isso aqui ó Pronto Ele não pisa ali E ele não consegue tipo a gente terminar Precisamos de 31 estrelas galera Mano, isso é bem simples Vem uma pedra ali Olha isso galera Meu Deus Uma pedra O que eu faço? Aqui é Robux também Mano, tudo é Robux nesse jogo Caraca Tudo é Robux nesse jogo aqui ó A pedra vem ali Se a pedra vem pra cá Eu vou fazer uma rampa pra Não, peraí Vem pra, peraí Aqui a pedra vem pra cá A gente tem que passar pra cá né Então Eu vou fazer um subidinho aqui ó Aí eu faço aqui galera ó A pedra vai ter que pular aqui Vamos jogar pra ver Nossa Nossa galera Ah então tá de boa mano A pedra vem descendo aqui A gente só desvia Tá de boa Ah mano Achei que a pedra Vinha numa direção só Vixe Calma aí Vamos desenhar Eu tô pra cá Tá então Bora Bora Oi Bora ver Bora ver Bora ver galera Bora ver Bora Ah consegui moleque Tá vendo galera Muito simples Não tem muita dificuldade E a gente consegue passar aqui Tranquilamente Opa Ué Nossa mano Nossa A gente vai ter que fazer Lá embaixo ó Arruma aqui né galera Arruma aqui Acabar a tinta Acho que a gente consegue Aí conseguimos Nossa mano Isso aqui que é o bizarro Isso é o bizarro Fica o contrário Fica o contrário galera Olha isso Então se é o contrário Vamos fazer assim né Pronto É o contrário A gente faz desse jeito Vamos ver Aqui a gente pula Boa Pula de novo Calma aí Chegamos mais perto Já era Conseguimos moleque É o contrário galera É só fazer o contrário também né Já que é o contrário Vamos fazer o contrário Ixi A gente tem que passar ali né Vamos ver Vamos botar o máximo que puder aqui galera O máximo que cabe de tinta aqui Tá vendo Acho que dá pra gente passar de boa Vai se ajeitando ali Tá vendo Bora ver Ah moleque Não passei Boa Sabia que eu consegui moleque Muito fácil mano Aqui galera O desenho é um labirinto né Então Vamos voltar aqui Pra ver o que a gente vai ver Não não Volta Apaga Apaga Vamos ver aqui Onde é que a gente tá Vai ter que subir ou descer Tem que subir mano Tem um meiozinho ali Que sai Vai ter que subir pra cá Aí vamos ter que fazer Pra cá de novo E pra cá Já era O estelho é um gênio galera O estelho é um gênio mano Que isso Olha isso galera Isso é muito genial velho De verdade Caraca moleque Vamos ver esse desenho aqui ó Muito simples também Pra cá Aqui você bota só um pouquinho Pra não gastar Bota só um pouquinho Só um pouquinho Pra não gastar Só um pouquinho Pra não gastar A tinta Aí mais um pouquinho Pra não gastar A tinta toda E mais outro pouquinho Pronto meus amigos É só passar agora De boa Sem problema nenhum Muito bom E já era Caraca moleque Esse aqui tá muito bom No final tem um presente Pra nós ali Agora qual presente é Não sei Vamos ver agora Esse desenho Hum Deixa eu ver Vamos ver Ah a gente tem que subir Pra cá velho Ah não pode tocar também Que ali é um desafio né Então vai ter que ser assim ó Jogar Bora ver Ah moleque Vem comigo Vem comigo Passei Nossa moleque Vamos zerar isso aqui velho Vamos zerar isso aqui de fato Não tem muita dificuldade Boa Não velho Acaba só a tinta Se não for Lascou Se não for Lascou Se não for Lascou Foi Boa garoto Mano Eu sou um gênio velho Eu sou um gênio Não tô conseguindo passar tudo de primeira Vixe Vixe Oh de boa De boa Oh oh Ah ah Aham moleque Vem comigo Pega pra ser Simples demais mano Olha isso Ah então isso aqui é muito fácil Só fazer isso aqui ó É pra gente não ficar passando toda hora Por cima disso aí Faz logo um guiatinho Tá dentro do máximo A gente consegue passar Falta um pouquinho pra gente zerar o game aqui galera Ó Falta isso aqui Ah Ah ele vai sumindo Ah Cai feião Vai sumindo ali ó Ele vai aparecendo Aí vai sumindo né E eu passei Boa garoto Ai galera Vamos ver esse desenho aqui como é Ah isso aqui é fácil Faz um reto aqui Ah tinta não dá Ah tinta não dá Poxa tinta não dá Como é que eu vou passar isso aqui agora Peraí A gente tem que ir pra cá Certo Então vamos subir pra cá Limpar Aí não vai mandar pra cá Daí não vai mandar pra Jogar Ah eu sou muito burro Ah Eu sou muito burro galera Eu fiquei um pouquinho na frente Mas tem que ir pra lá Tá vendo Deixa eu ir pra cá Não mas é simples É simples A gente já tá aqui ó Deixa eu ver Deixa eu ver se é isso mesmo Ah ficou embaixo Então isso aqui Tá Como é que eu tô embaixo se Peraí Peraí Como é que eu tô embaixo se Aqui é Um doutor em cima Ah boa Aqui é um doutor Então Calma aí Não Eu tenho que fazer isso aqui Todo dia Se não Ah eu caí velho Nossa que burrice Vamos subir Olha galera Vocês entenderam né Agora já era A gente consegue passar Tudo aqui de boa Olha 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 galera Não tem erro galera É uma ideiazinha Apaga E joga pra cá Olha isso Já era Descobri Descobri o segredo Acho que já era Jogo é muito fácil Ah galera Entra pra cá Logo direto Ali apaga Então aqui Faz isso aqui Não Faz isso aqui Beleza Perfeito Ah moleque Conseguimos E aí galera Muito simples E vamos conseguir Gerar esse jogo De boa De boa De boa De boa Demais Eu caí Ah eu não posso Eu não posso Deserir aqui Vou ter que fazer Esse aqui Bom demais Bom e fácil Bom e fácil Galera Já era Moleque Muito simples De ser feito Oxe Bom demais Pode botar mais difícil Aí Desenhe O botão Para abrir a porta Desenhar o botão Ah é só Para prender a porta Ali Que básico Muito fácil Muito fácil Acho que depois Já estou dificultando Caralho Puxa Vamos ver se nós sobe Subiu Caralho Caralho Moleque Caraca Consegui isso aqui Olha para isso Galera Olha para isso Desenhe o botão Para Caralho Sou muito doido Hum Ih como é que eu vou Pensar aqui Vou pensar Um bagulho Que dê certo Eu sou muito gênio Eu sou muito gênio Galera Não tem para onde correr Olha isso Caraca Moleque Só desenhar reto Aqui Ué Ué Ah Mano Está me chamando De troll Coisa mais fácil Que tem no mundo Galera Falta bem pouquinho Para poder zerar O game Aqui Vamos ver Vamos desenhar Ali Ah Entendi Ainda pode subir Aqui Ó É Quase que eu caio Deu certo Nossa Isso aqui é muito troll Isso é muito troll Galera Ah Bom demais Nem precisa andar Por cima Desse aqui A gente já deu Então Muito fácil Falta só três Falta só três Galera Só três Para poder zerar Essa parte aqui Um Dois Um Aqui Chega de boa Essa aqui É um Aí eu vou Não sou burro limpo Galera Ó Eu faço Dois Ah Ele voltou Atrás Voltou Atrás Que troll Me trollou Agora vai Agora vai Nossa Quase não foi Quase Não foi Nossa Eu não posso cair aqui Ah Eu tenho que Ah Eu tenho que fazer isso aqui Galera Primeira Ah Não foi Você de primeira Não foi Vamos ver qual vai ser Foi 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 Deixa eu fazer de novo Agora acho que vai Acho que vai Ah Nossa Só um pouquinho De diferença O cara cai igualzinho Ó Vamos ver Agora Agora Ah Foi 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 Uh Moleque Já era Galera Acabamos Vencemos Olha aí Olha aí Mano Nossa Olha esse desenho Nossa Moleque Top Vamos ver Agora o que vai ser Fiz dois rebits E passei para o próximo nível Ah Moleque É muito fácil Não tem dificuldade não Galera Basicamente É essa a forma De conseguir desenhar Aqui no jogo do 10 E muito da hora Nossa Você está maluco Acho que o presente Achei que seria Robux Mas não entendi o que era Ó Aqui é tudo para a gente poder comprar Está vendo Ah Eu posso pular três vezes Ah Eu posso pular três vezes Galera Posso pular três vezes Eu consegui né Mano Basicamente é isso Quero agradecer a todo mundo Que assistiu até aqui Link do jogo da descrição Aí para vocês Um jogo bem divertido Dá para a gente Fazer diversas coisas aqui Até eu estou falando aqui No jogo aqui Uma pausa Não fala nada Mano Muito bom mesmo É só você desenhar O que vocês quiserem E vocês conseguem passar Com tranquilidade Beleza É isso Muito obrigado Até o próximo vídeo Deixe o like Comentário Ative o sininho Para não perder No vídeo postado É nóis Valeu Falou E fui Peraí Peraí Parece que temos Parece que temos Um desafio aqui na frente Tranquilo É só subir Não faz medo não Mano Faz medo agora Se ele Tá vendo Se eu ia falar isso Se ele nascer No lugar onde a gente está Então enquanto ele não nascer Nossa sorte Não tem como nascer No mesmo lugar duas vezes Aí não É só seguir ali Viu galera Bom demais Bom demais Aqui é muito simples Ó Ó Já era Tá vendo Muito simples Esses aqui É os mais fáceis Galera Você tá doido Passamos aqui Ó Muito fácil Esse aqui também É o mais fácil Porque sabe Por que esse aqui É o mais fácil Porque você vai fazer assim Ó Ó Aí só Ó Pronto 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 É muito fácil É muito fácil mesmo Aí tem esse último aqui Pra gente poder finalizar O vídeo Isso aqui ó Tá vendo galera Tá vendo galera Muito simples Não tem dificuldade Muito fácil de zerar Eu quero ver se vocês vão conseguir zerar Esse game aí pra mais Ó Ah Entendi Entendi Galera Ó O que a gente tem que jogar Aqui ó Foi pra algum lado Não é ruim não O que a gente consegue pular Vamos aí A gente consegue aqui ó A gente consegue Ó Tá vendo galera É muito simples Não tem dificuldade Muito obrigado Tamo junto Se inscreve Vamos ser inscritos Deixa o like De um sininho É nóis E eu fui